O Tiranossauro Rex está sob ataque! Vamos dar uma olhada! Equipe de resgate do Pequeno Panda, vamos lá! Senhor Tiranossauro Rex, qual é o problema? Oh, aqueles Velociraptors tímidos me atacam com pedras quando tenho dor de dente! Não se preocupe, Kiki pode se transformar em Tiranossauro Rex e expulsá-los! Certo, mostre a eles como o Tiranossauro Rex pode ser poderoso! Relógio mágico, ative o dispositivo! Capitão Kiki, super transformação! Quebre as pedras com os dentes afiados! Quebre as pedras com a państwa que temos! Quebre as pedras? Veja ok! Isso aí! Todos os Velociraptores foram espantados! Obrigado por me ajudar a afastar Velociraptores! Ah não! Meu dente! Meu dente! Senhor Tiranossauro Rex, vamos checar seus dentes! Relógio Mágico, ative o dispositivo de exame! Os resultados mostraram que o Senhor Tiranossauro Rex está fraco e não come nada há muito tempo! Ao checar seus dentes, encontramos um careado que precisa ser retirado o mais rápido possível! Amarre uma corda no dente careado primeiro! Eu sei mais! Uau! Os dentes do Tiranossauro Rex são muito grandes! Obrigado! Me sinto muito melhor! O Sr. Tiranossauro Rex gosta de carne, que é uma boa fonte de energia! Obrigado, pequenos heróis! Vocês me fizeram um grande favor! Uau! Uau! Lembrete de chamada recebida Oi, equipe de resgate do Pequeno Panda! Você tem a minha falta? E meu novo amigo, Spinoceurusa Egiptiacus! Tem uma enorme vela nas costas que pode ajustar a temperatura como um ar condicionado! Além disso, sabe nadar e é especialista na pesca de peixes! Não é incrível? Esta é a enciclopédia do Pequeno Panda com muito conhecimento sobre dinossauros! Velociraptor! O Velociraptor é um dinossauro carnívoro que gosta de carne! Você não tem informações sobre este dinossauro! Você não tem... O Velociraptor é um din... Velociraptor! Você não tem informações... Parasauroloph é um dinossauro herbívoro que gosta de folhas! O Velociraptor é um dinossauro carnívoro que gosta de carne! O Velociraptor é um dinossauro herbívoro que gosta de folhas! Você não tem informações sobre este dinossauro! Você não tem informações sobre este dinossauro! O Velociraptor é um dinossauro herbívoro que gosta de carne! O Velociraptor é um dinossauro herbívoro que gosta de carne! O Velociraptor é um dinossauro herbívoro que gosta de carne! O Velociraptor não pode voar! Vamos dar uma olhada! Equipe de resgate do Pequeno Panda! Vamos lá! Sr. Velociraptor! Sr. Pteranodonte! Somos a equipe de resgate do Pequeno Panda! Pequenos heróis da equipe de resgate, ajudem-me! Não posso voar! Não se preocupe! Vamos primeiro fazer um exame físico! Relógio mágico! Ative o dispositivo de exame! Os resultados mostraram que o Sr. Pteranodonte está fraco e subnutrido! Ao checar suas asas, encontramos muitas feridas que precisam de tratamento imediato! Este é o verme pegajoso que pode curar as feridas! Vamos encontrar alguns! Vamos checar onde as minhocas estão se escondendo! E aí! E aí! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhor Pteranodonte, encontramos vermes pegajosos! Vamos dar o tratamento imediatamente! O que é isso? 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 Capitão Kiki, super transformação! O Sr. Pteranodonte quer comer esses peixes! Ajude a encontrar esses peixes! Há mais peixes para achar! Vamos voar para conferi-los! Tchau! Pegamos todos os peixes! Vamos trazê-los ao Sr. Pteranodonte! O Sr. Pteranodonte, aqui estão os seus peixes! O Sr. Pteranodonte! O Sr. Pteranodonte! O Sr. Pteranodonte! O Sr. Pteranodonte! O Sr. Pteranode!